O que é que eu vim pra fazer pra se mudar? É madrugada, eu tô confuso, se eu me pôr Eu não se importa, dá pra mim, passa assim Até o futuro, eu continuo essa corrente Com ação, a vida é escura A dor é melhor, se vai acabar, se é treinar Eu não me jogue, eu não me jogue A dor é melhor, se vai acabar, se vai acabar Um dia a mais, e tanto faz E de semana chegou, e o rolê vai gostar Social, na sítia, é madrugada, eu tenho a palma de ar Me sonja regular, escutando o que eu posso Com ação, a vida é melhor, se vai acabar Seu nada eu não toque, se eu nada eu não toque Seu nada eu não toque, não É pra seguir, se eu nada eu não toque Seu nada eu não toque, se eu nada eu não toque, não Muitos tantos dias que a gente permite Vai ser um desespero, se vai acabar E você me importa se eles derramam somente Vamos lá E a gente contigo que é bom É isso aí, galera Vamos lá Parceiro Diego, vamos jogar Galera, Jacozinha Quebrada, querida Vamos jogar, vem Salve Hoje o tempo é aqui Mais uma vossa gelada aí E não lembra esse som Vejando a velha noite É que o barulho feita Com os assassinos Juntando por todos O grande aqui é séculos Que não se pegou Diz o menos que não aparecer Pra você tragar Que o povo já começou Lá viz a nossa fã Hoje o povo amado Tá vivo em nada Nem te julgar Ó Dona Guerreira Com a sábado de ver Não quero nem saber Que eu consigo da fé Famosa a madruga E eu aqui chacando Vem para ali no rio A favela tá mostrando Fala que chegou Pedrinha tá sumindo Diário 22 Estrago em batismo Vem para ali no rio A favela tá mostrando Fala que chegou Vem para ali no rio E ai galera O nosso evento aqui ó É a live do menor da CN aí ó Galera tá curtindo aí ó Vem para ali no rio É a moto do nosso amigo aqui ó É a moto do nosso amigo aqui ó É a moto do nosso amigo aqui ó Nosso amigo Leão aqui, a Moto Minas, empresário aqui do Menor da CN. Tá bom junto, Paulinho? Muito trabalho, galera. Já deu certo, já deu certo. Olha o Menor aqui, olha aí Menor. Olha aí Menor aqui, ficou melhor aqui. Olha aí o Menor aqui, galera. Tá excelente do Brasil para o mundo aí, ó. Menor da CN. Segue aí, ó galera, Menor da CN também, viu? Muito bem. Vamos fazeria. Vamos fazeria. Vamos fazeria. Vamos fazeria. O que é que vai jogar na voz, né? A porruta para as maias. Para a galalinha, a parte das maias, se o viu, eu vou lá sair. Tcham, 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 tcham! Ei! Segura! Segura pra você! Rapaz, o negócio está aqui. Não vai terminar, não vai embora, né? Minas receitas, sucesso, seu parceiro. Sucesso garantiu. Agradecer a todo mundo, a galera aí, que está compartilhando a live. Todo mundo aí me chamou de WhatsApp. Todo mundo que está lá no Instagram compartilhando, sempre fortalecendo, beleza? Tamo junto, seu parceiro, Clarice, a garata, asantiga, moleque batalhador. Pena mata! Pena mata! Pena mata! Tamo junto! E é isso aí! É verdade! Engenharia e o link da descrição da GEN, é óbvio! Chega mais! Hora com emoção, muito calmo! Calem o nosso também, brazo. Engenharia e o menino bom! É nóis! Bora, meu filhão! Fala, mãe! Valeu, Linho! É nóis! Vou cair de baixo pra cá na alça! É isso, mano! É isso, mano! É isso, mano! Obrigado, obrigado! Cadê o câmera? O câmera mais? Vamos mostrar o que ela tá lá fora? Tá bom, mano! Cadê o homem? É Brenna, Gilberto! Cadê o homem? Cadê o homem que tá lá fora? Bora! Vai mostrar os carros lá fora? Bora, câmera meio! Vamos, câmera meio! Vambora! O câmera deles é maior que eu, mano! Sério, junto! Aí sim, agora vamos! Agora vai! Olha o olho, velho! Tem a primeira hora, galera! Temos também a galera da Suspear, que tá fortalecendo aqui essa live! Fabinho, só mostra pra vocês o que acontece aqui! Meu Deus! Da onde é que é? Da Celândia, né? Nossa! Tá ligado, mano! Vai dar uma benção, velho! Meu Deus, tá com Bratão, velho! Primeira benção! Primeira benção! Primeira benção! Olha a galera aqui em Ribeirão Preto, Braslândia, Jundiaí, São Paulo, Santa Catarina, e o nosso segundo cara ali é o exemplo lá, mais lindo que temos aqui do Brasil, que é essa BN, contra o Hilder. Cara, esse cara aqui é o outro meio abraçado, velho! Estão perfeitos, estão lindas, velho! Parabénsinho, não, piloto! Ele fez essa joia, porque esse carro tá muito lindo, velho! Meu Deus, eu quero dar carona! Esse segundo aqui, ó! Esse segundo aqui, ó! C300 do piloto com... Beto ouro! Esse cara aqui também é lindo! Mano, parece uma limousine, parede! Parece uma limousine! Não, vocês entendem! Espanado! O negócio da espanha! Esse cara aí, mano! Diferenciado! Pô, você não é filhão, não! Ele até arrumado aqui na... Caramba, Jets! É assim, né, mano? A gente tá olhando sempre pra... É um carro pra gente! Mano, a gente quer agradecer a cada um de vocês que tá acompanhando as lives aí, ó! Pelo canal de cada um, lá do CH, STK e os outros canais que a gente tá apresentando, demorou? Obrigado pela sua audiência, por tá apresentando aqui pra gente! Menor da CN, geral, mano! Muita gente, então a gente vai agradecer, demorou? Mas muito obrigado a você que tá acompanhando a live! E ali fora, mano! Vamos abrir a porta! Bom negócio pra vocês! Pé! Sato! Já brinca! Agora vai, mano! Mano! E olha o que que tem aqui fora! Galera da 20 e 10! Representando aí, mano! Daquele jeito! Mano! Golf, Megane e Saveiro! Já tô gravando aqui, daquele jeito! Cê tá doido! A galera do soft prometido representa demais, velho! Mano do céu! Olha isso aqui, ó! Meu Deus! Revoque áudio, galera! Mano do céu! Olha só essa nave aí, galera! Beleita! Essa aqui tá gripada! Essa aqui tá gripada um pouquinho! Cê tá doido, velho! Cê tá doido, velho! Cê tá doido, velho! Segura! Cês viram aqui! Tudo inacreditável! Muito bem feito! Opa! Nossa, cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! aí galera essa máquina aqui olha só como é que é por dentro carro de manobra de direita e aí galera olha isso aqui velho só 14 é só os caraventos daquele jeito e vão tremer tudo aqui ó e uma aqui para fora aqui ó tem uns carros aí e aí e aí tá bom aí a galera vai ligar o som agora A CIDADE NO BRASIL 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 MASCULINA UMA FEMININA E UM BONÉ E O OUTRO PRÊMIO SERÁ UM PRÊMIO DE 500 RÉAIS Viu? Todos aí participam Entram lá Tem que seguir os 22 lá Que tá lá patrocinando lá E em breve a gente teremos Outros sorteios aí, viu? Tá sorteando uma moto Valeu! Não deixem de compartilhar lá, viu? Seguem lá os patrocinadores Cadê Leo? Vai lá falar com Leo lá? Falei com ele As naves é que fama? Pois é, o sorteio igual falei pra vocês, viu? Será dia 22 Às 19h Fala aí, Davi Beleza, meu querido? Você fala da onde aí? E aí, Cleide? Beleza, Cleide? A gente tá aqui em Brasília aqui, ó Com a live aqui do nosso amigo E aí, Camilão Beleza, meu querido? Tabacaria Big oficial aí Tabacaria aí Marcando aquela presença aí com a gente É da onde a tabacaria aí? De qual estado? Os caras aqui... Esse aqui é uma... Uma saveira, ó Como é que é por dentro do carro aqui? Como é que é top, ó? Agora sim! Galera de Pernambuco, aquele abraço aí, viu galera? Olha aí, ó Olha aí, ó Araújo Estética Automotiva aí Valeu, meu querido Tá acompanhando a gente aí, ó Valeu, e aí Messinhas? Beleza? Sérgio E aí, José Gabriel, beleza? Beleza, meu querido? Olha aqui, pronto Olha aqui, ó Galera de Uruaçu, Goiás Marcando aquela presença aqui, ó Olha o Danilão aqui, ó Olha, ó Galera do Encontro de Rebaixado Olha, ó Galera do Encontro de Rebaixado Viu? Dá quantos quilômetros daqui lá, ó? 250 só, pô Olha, ó 250 quilômetros Marcando aquela presença lá Mais de 100 motociclistas lá, ó Presença confirmada Almoção top lá, ó Peixinho Tucunaré Lá no Lago Serra da Mesa Olha, a galera do Goiás aí em torno aí, ó Do Serra da Mesa aí, ó Aquele almoço amanhã, viu? Danilo tá chamando vocês Todo mundo convidado, todo mundo convidado Valeu Pessoal lá do Josimar É, como é que é? Amante de Duas Rodas Amante de Duas Rodas Vai estar presente lá também Pessoal de Porangatu lá, é... Angatu Angatu de Porangatu Vai ter pessoal lá do Josimar Olha o Sérgio Gabriel aí, ó Olha o Sérgio Gabriel Aquele abraço, valeu É nóis Tamo junto A Bahia, a galera da Bahia Marcando a presença Tu não é baiano não, pô Olha que um baiano perdido Acho que ele vai fazer uma manobra Olha aí, ó galera Vai ter umas manobras aqui, ó Não deixa ninguém aqui com o azul Não deixa ninguém aqui com o azul Olha aí, Sérgio Gabriel Curte aí, meu querido É, o Sérgio Gabriel É, eu tô É,B Se inscreva no canal. 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 Olha o ômega aí, ó. Se inscreva no canal. 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 E aí, ó. 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 E aí, galera. Quem tá gostando aí? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, galera. Quem tá gostando aí? Dá um aloe aí, pessoal aí, viu? Não deixe de participar do nosso sorteio. Dia 22. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha, meu querido. Estressado, mas até morrer. E aí, ó. E aí, ó. É isso mesmo, reposta de bebida, paizinho, tá com nós aqui também, viu, abandona, né? Alô, pai e filho, tamo junto. E aí, Menal, chegamos ao fim, mais uma live, quer dizer alguém? Então, eu quero agradecer, em geral, obrigado a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, que estão fazendo parte desse projeto. Tô muito feliz por dar triste, isso tá acontecendo na minha vida, tá ligado? Pra mim é muito importante, quem conhece sabe, a minha luta que vai de hoje, comecei só eu em Deus, e hoje, graças a Deus, muitas pessoas que me agregam na minha caminhada. E isso é muito importante, quero agradecer também a quem eu tô comendo aí, tá aí fortalecendo demais, que é isso, Paulo Rimbaud, né? Se eu não falar todos os nomes aqui, mano, não me perguntei, mas graças a Deus, né, mano? Eu acho que vai te agradecer de coração também, ó, pé na lata, eu quero te falar o seguinte, velho, ninguém é grande antes de ser pequeno. Fico com essa mensagem aí, não precisa falar, velho, que bom. Eu vou pra cima, pé na lata, quer agradecer alguém? Olha, nossa amiga aqui, ó, do Ômega. Aqui é parceiro, hein, galera, o Paulinho aí, ó, sangue bom. Ajudando a gente aí, na parceria e tudo, hein? Valeu. Aqui, ó, volta radical, ele vai sortear uma volta radical no ômega Fit Paul, de 600 cv, no kart e no trike. Se liga aí, ó, galera. Em breve, viu? Tamo junto, Carlinho, valeu. Esse aqui é um dos nossos patrocinadores lá do sorteio, viu, galera? Galera, valeu mesmo. Valeu. Paulinho. Ecauã Silva, beleza, meu querido. Ecauã, tudo de boa aí, viu? Paulinho, Amelina, aquele abraço aí, viu? Gabriel. Gabriel. E aí, você tem que falar aí do negócio. Pô, o menor é o cara que eu conheço já há um bom tempo. A gente tá ali batalhando ali, a gente até deu uma distanciada. A gente trabalha bem vindo. Aí, pelo menos o destino, tava aqui, né? Na visão do discurso, tipo... Aí, ó, comanda também, viu? Quem não teve a oportunidade hoje, dá pra fazer os drifts de anamota aí, né não? Mais tarde, mais tarde, tem. Só na rua, valeu. Pois é, rapaz. Aí, nesse teu primo aí, eu não vou mandar esse salve pra ele, não. Olha, ó, o primo dele aqui, ó. Quer mandar um salve pro primo dele aí. O nome dele é Cinto Cabeção. Valeu, Cinto Cabeção aí, ó. Esse cara tá mandando um abraço pra tu aí, porra. Paulinha, valeu, Paulinha. Tudo de bom, viu? Sim, o sorteio será dia... Dia 22, vai ter uma live aí ao vivo, viu? Olha o cara aí, ó, do Cinto Cabeção aí, ó, chegou. Mas embora, o que vocês conhecem, eu vou cá, tá com um novo vídeo trânsito agora. Não vai ter mais só em Brasília, mas sim até Goiânia. Então, quem tá com vontade de tomar esse doge, Goiânia, eles vão tá passando. Então, o Xaná, o Xaná, o Xaná, o Xaná, eles só viram um diferencial, um pouco da bairro pra ele viajar novamente. O Xaná, 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 o Xaná. Tamo junto, cara. Valeu, valeu. Que importante é a brincadeira, a felicidade aí, viu? Ó, não deixa de participar do sorteio Dia 22 Agora, quinta-feira Vamos sortear aí Vai ter um prêmio aí de 500 reais Uma camiseta do Valentino Rossi masculina E um prêmio de 500 reais Vai ter um prêmio de 500 Uma camiseta do Valentino Rossi masculina E uma feminina Segue aí nas páginas aí Paulinha, valeu minha querida Estamos juntos Estamos juntos aí, ó Deixota aí, ó Valeu, meu querido Quero agradecer o Daniel Que está aqui E o Paulo do Monek Valeu, Paulo do Monek Pula aqui, rapidinho Pessoal, vamos encerrar com a música Tá bom? Você abre a caixinela, né, cara? Você abre a caixinela Eu conheço o Paulo do Monek Esse cara aí Alô, galera Alô, galera Quem precisar de bonés Camiseta de moto Pode procurar aí Nas redes sociais Paulinho Bonés A gente entrega em todo o DM O que a gente é o doitor Paulinho, patrocina Paulinho Toda hora A gente sempre passou mal Eu também quero Pessoal Eu queria agradecer para lá Para quem agradeceu O Flavinho Seadra E todo aqui Que é incrível Temos ajudado Temos patrocinado Dudu da Montortem E mandar um abraço Para o Bebê Lá de Lux Tá certo? Quero mandar um abraço Lá para o Gauchinho No Outro Center Lá Beis? Outro Center Outlet também, né, mano? Outlet A gente tem mexido menor aí A gente tem mexido menor aí A gente realizar tudo isso daqui Quero agradecer também O Ricardo Lá do Labrase Lá em Ceilândia Eles fortaleciam O cara é da pista também Gosta de carro Tá montando também Vai vir a menina O turbo aí, quer ver? Ricardão, um abraço Vem, meu irmão Qual que é a câmera, Cló? Tem tanta câmera ali Gustavo, um abraço, beleza, filho? Se você quiser Sanduíche de qualidade também Vem no Labrase Lá no centro da Ceilândia Tá bom? E a gente não tem Só te interromper, licença A gente não pode deixar Pra gente falar Nativas, né, mano? Tô lá Nativas Quando semana nós estamos lá, hein? O cara vai abraçar pro menino O Renato E o bloco Que é a tampa viajando Tamo junto, hein, Renato Semana que vem, tô lá Comendo aquela carnezinha Semana que vem Eu tô lá E aquela velha frase Tô esquecendo de alguém? Tem algum patrocinador aí? Não esquece São os melhores São três vezes São quatro pessoas Motortec, eu falei O Dudu Não, a gente vai se esquecer, né? Cacique dog Não, cacique dog Nós vamos falar aquela frase Neo-rastreamento Neo-rastreamento O pessoal do guincho lá Tô esquecendo O Daniel do guincho Quero agradecer também Quero agradecer também O Léo Pérez O Léo Pérez era pra estar aqui Trazer aposta também É um problema Deu problema No vídeo Claro Pois é E fala com a gente Dá umas duas fotos também Em PwFox E a gente não pode deixar mais Pessoal A gente não pode Vite besta Foda a gente Quero agradecer O Daniel O Daniel correu, hein, pessoal Aqueles carros ali Tão preparados Aqueles corros de porta Brilhando, bonito Ó, o carro Já é o Fabinho Já é o Fabinho Já é o Fabinho Mas Quero agradecer O menino Dos galãs Do canal ali Do Gelli, né Gelli, né Gelli, né Tão aí crescendo aí É isso aí Tamo junto Quero agradecer Os participantes A Dona Martins MK 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 Game Agradecer o Game A União de Pior A Piagem Game Também Duda Martins Participou É isso, mano São muitas pessoas Graças a Deus É um exercício A renasça de tudo A gente tem nos ajudado Nos fortalecendo Agora ela tem que Ela tem que conhecer Mais do Rio Fazer que andar de carro Não é falha Ela ficou bem perdidinha Mas ela tá Mas essa equipe Aqui é forte, pessoal E vocês vão ouvir Falar de nós Juntos somos Nós estamos Tá certo? Vamos encerrar Então valeu, galera Com muita música Aqui no final, beleza? Eu juro Escreve esse nome Fala aí, senhor Escreve esse nome Menor da 100 Viu, da 100 Ândia, para o Brasil E para o mundo Valeu Tanto jogo Misturado Vamos encerrar É o preco na chinela Vamos que vamos Muito obrigado Valeu, galera Chegamos ao fim A gente lembrasse Não lembrasse Toma o que fala Deus do céu Não é assim Representando A senhora da sociedade Pois vamos Essa é a gente Chego na chinela Fulei na favela Sou o íntimo Maravilha delas E o filho tocando Os carros trabando E a intenção A bandida mais bela Tá sendo imaginou Que esse moleque Que anda de evoque na favela Só andava descalmou Correndo atrás de pipa Eu tinha sensação Era o que era São Paulo E na vida Saíra o cabelo E na vida Na escola Coloca o mundo No cabelo Lá O preso Deu a força E no sonho E a vida E na vida Deu a fugir da rotina O barro Era de margar O seu sonho Trazado Sim Toda a ser Sim Na coroa Deu a churrar Toda a redinha Sem dinheiro O barro E agora Eu quero o meu igual Tô com o meu cliente E eu lançar Coitado De muita mulher Minha família Vem E o patamar E o meu carinho Deu a vida Deu a vida Me fude na perigina E na minha cara Fala que a mãe Mas tá drogando E toda chegada Fala Mas tá drogando Em toda feira O Gustavo God Cabe de verdade E é pregola de mel Poder na favela Sonhando em mim Maravilha Aquela E me fez O papai Com o seu Mas tá drogando E na coluna 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 Mas quem imaginou Que esse moleque Criado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL